Eu fico muito feliz quando alguém lá em cima, na escada, diz o que o peão vive dizendo aqui embaixo todos os dias e há muito tempo. O primeiro-ministro britânico, Dave Cameron, está dizendo o que eu vivo dizendo há muito tempo. Insisto nisso por uma vaidade profissional de um camarada que cuida muito desta questão. Londres viveu, está ainda vivendo sob tensões, depredações, faltas de respeito, todo tipo de desordem. Muito bem. E o primeiro-ministro britânico disse o seguinte, que parte da sociedade britânica está doente. Aqui ele se equivocou. É a maior parte, mas é a maior parte do mundo. E disse mais, os pais não controlam os filhos, as escolas não dão disciplina, falta valores morais e éticos. E é um grave problema de gangues juvenis. Lá como aqui. A mesma coisa. E eu disse ontem aqui, que toda crise financeira, econômica, é a consequência de uma crise moral. De falta de respeito de alguém que administra com desdém patrimônios que não lhes pertence. É isso. Bom, na questão moral, o pai que se omite, o pai que se omite, a mãe que se omite e os filhos são empurrados para a escola mal educados. A professora sobrecarregada não pode responder pela educação, que é a discussão de valores, éticos, morais, compromisso caseiro. E aí? Se a professora ergue a voz, a professora é punida. O que acontece? A criança sai de casa mal educada, chega na escola mal educada, cresce mal educada. Gangues juvenis aqui na cidade, em qualquer cidade. E aí? Este time chega depois ao mercado de trabalho. Dá isso que anda por aí. Camaradas incompetentes, desleais, corruptos em Brasília. O que está acontecendo em Brasília, por exemplo, isso não é responsabilidade da Dilma. Isto vem há muitos anos e alguém que esteve antes dela fez que não viu, fingiu não ver. Quando, na verdade, alguém responsável por corrupção fingindo não ver, este é muito mais responsável do que os outros. Então é preciso que assumamos a responsabilidade. O senhor é pai? Domingo, dia dos pais, que maravilha. Fazer filho biologicamente, qualquer bicho faz, qualquer animal faz. Eu quero ver moralmente fazer o filho entrar nos eixos. É isso que eu quero ver. Faltando em Londres, falta aqui.